Muitas pessoas têm uma página no Facebook, criam, pensam em ganhar dinheiro no Facebook também, além do YouTube, já que no Facebook tem como monetizar. Então, como que você pode convidar seus amigos para curtir a sua página, já que a sua página precisa ter 10 mil seguidores para você poder realmente monetizar? Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para convidar as pessoas para curtirem a página de vocês. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para trazer dicas comuns para pessoas como eu e você. Agora, vocês podem observar que eu estou na minha página do Facebook. Essa é a minha página. Aproveitem para poder curtir e vim aqui no Facebook deixar o comentário de vocês. E aqui, vocês podem observar que eu tenho 525 seguidores e tenho 501 curtidas. Então, olha para você ver, quando a pessoa curte, ela praticamente já segue. Mas tem gente que sabe bem desses recursos e prefere apenas seguir ou mesmo só curtir a página. Então, como que você convida as pessoas para poder curtir e seguir a sua página no Facebook? Aqui do lado direito, quando você entra na sua página, você foi lá e entrou na sua página, você tem essa opção de comunidade e tem como você convidar amigos. Quando você clica nessa opção, aparece aqui todo mundo que é seu amigo que já curtiu a página e aparece aqui as pessoas que não curtiram a página. Então, você tem uma opção aqui do lado, onde você pode marcar tudo ou mesmo selecionar pessoa por pessoa para poder convidar. Então, se eu marcar tudo, tem 63 pessoas ainda que não foram selecionadas que eu não convidei e essas pessoas não fazem parte do meu grupo. Mas eu posso marcar uma a uma ou mesmo igual eu marquei tudo, eu posso desmarcar caso eu não queira. Então, você pode, se você marcou todo mundo, você pode inclusive desmarcar aquelas pessoas no qual você não quer enviar. Então, você pode ir desmarcando as pessoas. Mas aqui no caso, eu vou enviar para todo mundo mesmo, né? Quem quiser e gostar desse tipo de conteúdo, curtir a página e poder me seguir. Até porque, para monetizar essa página, precisa ter 10 mil seguidores, fora o tempo de visualização. Então, eu vou clicar na opção enviar convites. Pronto, nem já foi enviado para a pessoa poder curtir a página. Bem bacana, bem simples, apesar de fácil, muita gente desconhece. Então, essa era a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu e espero você no próximo. Até mais!